Fala galera! Aqui mais um vídeo do Vontade de Aprender Galerinha. E nesse vídeo galera, eu vou mostrar pra vocês como colorir o Raiva. Esse personagem que eu já tinha feito, só que só fiz de preto e branco, e agora eu vou colorir. Eu tinha colocado lá que esse vídeo seria... Ia ter a segunda parte, que seria essa parte de colorir. Só que quando eu botei a observação, eu tirei. Mas agora é a segunda parte dele galera, é essa coloração que eu vou fazer. Do Raiva, super fácil. Espero que vocês gostem aí. E se gostar galera, já vai deixando aquele like, que é super importante por Vontade de Aprender. Fortalece aí nosso canal. Vem lá acompanhar o nosso colega chamado Manuel Desenhos. Ele faz uns desenhos bem legais lá. Se vocês puderem chegar lá, dá uma conferida. E se puder fortalecer se inscrevendo também lá. Chega lá e também vai lá no Se Diverte aí, com Mirelle Souza e Letícia Sofie, pra apoiar a gente aí. É um canal novo que eu tô fazendo aí, de minhas filhas aí. Postamos lá desenhos e vou fazer várias coisas legais assim. Espero que vocês gostem aí desse desenho. E vamos colorir. Primeiramente, nós vamos começar colorindo a parte do cabelo dele, que é o fogo. Galera, eu tô com uns cotocos aqui de lápis. Tá vendo aqui? Eu tenho os grandes, só que eu vou aproveitar os pequenos que eu tenho aqui pra não gastar os grandes, né? Ó. Pronto, vamos lá. A gente vai começar fazendo a borda dele aqui, ó, do fogo. A gente vai jogar o tom vermelho aqui. Pra fazer aquele fogo. A gente vai fazer na borda, ó, galera. Na realidade, não era aqui embaixo onde eu fiz, ó. Mas eu vou marcar aqui. Na realidade, é só nas bordas aqui, ó. Eu errei aqui. Mas a gente vai tentar fazer um foguinho aqui bem legal. Esse lápis que eu tô usando, galera, é um lápis muito bom, que é da Faber Castell. Aqui ele é super soft. E hoje, galera, o vídeo era esse. Eu fiz ele preto e branco, postei aí pra vocês. E o de hoje era colorir. Logo, logo vai ter mais desenho aí do Divertida Mente, ó. E o celular tava com a memória muito cheia. E eu não tava tendo condições de tá gravando, galera. Então a gente vai fazer sempre essa borda aqui, ó. Do fogo primeiro. Fora aqui, ó, galera, ó. Você faz sempre essa borda, ó. Vai depender do desenho, né? O meu desenho era esse. O fogo era dessa forma. O que eu fiz. A gente vai fazer isso aqui, ó, galera, ó. Eu tô usando aqui, galera, uma folha de ofício. Aquela sulfite mesmo, uma A4. Ofício não. É uma folha A4. Daquelas que vêm de mercado aí. Papelarias, mercados. E aí você faz essa borda, galera, dele, ó. Você marca aqui se você quiser, ó. Depois você preenche. Toda a borda do fogo aqui, ó. E aí, ó. Vem por fora, ó. Tá vendo aqui? Vou fazer a borda do fogo, ó. Um tom vermelho. E aí, galera, ó. Você faz uma leveza aqui, ó. Tá vendo aqui? Larga o lápis. Deixa bem devagarzinho, ó. Só pra fazer um esfumaçado aqui, ó. Pra quando você jogar o amarelo, dá uma misturada. Ó. Eu apertei nos fundos aqui, ó. Nessa parte aqui, eu apertei. Só que nessa parte aqui agora, eu tô deixando ele mais solto. Ó. Pra fazer um degradê. Tá vendo aqui? A luminosidade que tá ficando. Isso é pra dar um efeito bem legal no fogo. Depois aqui, a gente vai jogar um alaranjado. Um tom de laranja. Tá vendo aí, galera? A gente vai misturando junto com o vermelho aqui. Tá vendo aqui? Naquela parte que eu deixei clarinha. Ó. Tá vendo aqui, galera? Você vai misturando, ó. Tá vendo aqui, galera? A gente vai misturando, ó. Vamos fazer o foguinho. Joga um pouquinho aqui, ó. Na realidade, era só aqui, ó. O vermelho. E aí, o laranja acompanhando. E o amarelo por dentro. Tá vendo aí, galera? Aquela parte que eu deixei clarinha, ó. A gente vai juntando, ó. Esse aqui já é um lápis da MAPED. Super legal também. Super macio. Ótimo pra você fazer esse tipo de pintura também. Deixa eu ver qual é esse teu nome dele aqui. É o... MAPED COLORPAPE. Ele também é bom. Super bom ele também, galera. Eu gosto muito dele. E gosto também desse que eu te falei. Do Super Soft. Da Faber Castel. E aí, galera? Esse aqui vem aqui bem fininho, ó. E depois a gente vai entrar com o tom amarelo. Aí, galera. Aí você aperta um pouquinho nesse vermelho escuro aqui, ó. E solta um pouquinho quando eu vim pra ponta, ó. Aperta um pouquinho pra fundir as cores aqui, ó. Pra dar aquele efeito de realismo. Junto com o vermelho, ó. Vai ser um vídeo meio que grande, viu, galera? Mas pra vocês acompanhem aí. Aí você vai vindo pra ponta, galera. Você vai saltando o lápis devagarzinho pra ele fazer só um... Um efeitozinho. E ficar, tipo, mais claro na ponta. E junto com o vermelho nessa área aqui que eu tô. Você aperta um pouquinho. E vindo pra frente, você solta. Daqui a mesma coisa. Aqui você vai fazer mais macio, ó. Tá vendo o fundinho no vermelho? Com alaranjado. Ó. Você vem trazendo, ó. Fazer o fogo do raiva. Espero que a memória de celular aí, galera, deva. Desculpa ver esse desenho aqui. Tá vendo, né, galera? Quando eu vim pra ponta, você vai fazendo, tipo, aquele degradêzinho, ó. Destino ele mais claro. Aperta perto do vermelho um pouquinho. E vem saltando na frente. Aí você vai pegar aqui também, ó. Aqui pra trás, ó. Junto com o vermelho, ó. Você vai apertando, ó. E chegando pra frente, você vai saltando pra ficar claridade. E sempre, ó, galera, acompanhando o risco. O formato que tá subindo. Ó. Você vai na curvatura, ó. Trazendo, ó. E acompanhando, ó. Ó, galera, ó. Ó, galera, ó. Tchau, tchau. Aí galera, agora a gente vai pegar um amarelo aqui, ó. Eu tenho dois tons de amarelo aqui, ó. Eu vou usar esse aqui, o mais conhecido como ocre. Eu vou usar esse tom aqui. Aí você aperta junto com a pontinha do laranja aqui, ó, galerão. Junto com a pontinha do laranja, ó. E acompanhando o sentido do risco, ó, galera, ó. Fazer um foguinho. Tá vendo? Você pega na beira, ó, do laranja aqui, já, ó. Tem uma escala. Você pega do vermelho, vidrito no laranja, e o laranja vem trazendo no amarelo. Ó, liguei na ponta do alaranjado, ó. Vão misturando e clareando com o amarelo, ó. E aí, galera. Foda, tá ficando bem legal. E aí, galera, o que você vai fazendo, ó? Fodinho amarelo, junto com o laranja, junto com o laranja, que tá na ponta. E aí, galera, tô aproveitando aqui os cotoquinhos de lápis, hein? Se inscreve aí no Vontade de Aprender, viu? Vai fortalecendo a Vontade de Aprender cada vez mais aí. E não deixa de conferir lá nosso coleguinha, ó. Manuel Desenhos. Joga um pouquinho laranja aqui, galera. Agora, vou ver aqui, ó. Essa parte aqui, ó. E aí Tchau, tchau Tchau E aí galera, agora a gente vai jogar um vermelhinho aqui no olho Tchau 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 E galera, aqui nessa parte eu vou utilizar um lápis preto Para fazer o efeito acinzentado Efeito de sombra Estarei utilizando esse mesmo lápis para fazer o efeito nos dentes Tchau 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 A galera acaba de utilizar um tom de marrom mais escuro, eu tenho três tons de marrom aqui, que é um preto, eu tenho três tons de marrom aqui, tá vendo, um mais claro, mais ou menos, e um tom de marrom mais escuro, como se fosse um preto, mas é um marrom bem intenso, ele é mais escuro. E aí, galera, essa parte de os cinco aqui eu estou refazendo, aqui no outro desenho eu não tinha, eu estou pegando aqui outra referência, aí eu estou fazendo como se fosse um cinco aqui, ó, esse aqui é preto. Vou dar essa parte aqui, como se fosse um cinco passando por dentro da calça. Vendo aqui, essa parte aqui, como se fosse um cinco passando por dentro da calça. Eita de calça, como é que eu acho? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.